Olá a todos, estamos aqui reunidos aqui para mais uma entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo no canal da CINVEX. Essa entrevista vai ser com o Greenvex Rio de Janeiro da década de 90 e a gente vai só explicar para quem está nos assistindo pela primeira vez o conceito de Greenvex, o que significa Greenvex. O Greenvex é um grupo de inversores existenciais que se reúnem para pesquisar a técnica da inversão existencial, que é a técnica que a gente deve ter ouvido falar aqui no canal da CINVEX sobre o estudo do planejamento máximo da vida humana iniciado na juventude, com foco na conscienciologia, com foco no paradigma consciencial. E nessas entrevistas que estamos fazendo com o Greenvex, a ideia é que a gente está conversando com o pessoal que participou de Greenvex de diferentes gerações. E hoje, especialmente hoje, falaremos com o Greenvex Rio de Janeiro, década de 90. Estamos aqui com a Laiane Loche, o Fábio Ferrari e a Cristiane de Laberte. E vamos começar aqui nossa entrevista com uma pergunta mais genérica, mais, vamos dizer assim, mais de bastidores, para entender um pouco mais de como funcionava o Greenvex naquela época, como é que eram as reuniões, como é que era o dia a dia do Greenvex na década de 90, o Greenvex do Rio de Janeiro. Pessoal, então a gente gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre esses bastidores do Greenvex Rio lá no início da década de 90, como é que funcionava para vocês. Let's first. Começa. Cris. Então tá bom, vou começar. Bom, as reuniões do Greenvex Rio, elas eram no sábado de manhã, lá na sede do Instituto Internacional de Projeciologia. Em 92 ainda era IP, né, só em 96 que passou a ser IPC. E a gente se encontrava nos sábados pela manhã e o motivo até de fundar o Greenvex foi justamente porque os jovens, eles, e que se propõem a técnica da inversão existencial, faziam todo o trabalho, assim, mais operacional, mais braçal e a parte mental somática ficava meio de lado. Então o Greenvex, ele teve essa função, essa intenção, esse objetivo de reunir os jovens voluntários interessados na técnica da inversão justamente para a gente trabalhar mais com mental soma, trabalhar com escrita, com pesquisa. Então o Greenvex, a gente se encontrava e a gente teve, principalmente no início, eram muitas reuniões de organização, como é que ia ser a sistemática, né, o dia-a-dia, e aí veio o Projeto Painel, que logo, né, mobilizou demais a gente, né, e, enfim, que a ideia era justamente no Projeto Painel a gente começar a escrever os nossos textos e deixar disponíveis para os alunos e voluntários, né, do IP para eles lerem, ficava bem na saída, assim, no hall, né, de entrada do auditório, o pessoal quando chegava da escada já dava de cara ali com o painel, né, com os textos dos inversores, e então o dia-a-dia, assim, do Greenvex era principalmente, assim, essa fase inicial e depois permaneceu, assim, acho que o primeiro ano, o segundo ano, ainda bastante dedicado para o Projeto Painel e a questão da escrita, então, tinha cursos, né, eu me lembro que, às vezes, as coordenadoras davam cursos para a gente, a gente discutia metodologia científica, pesquisa, processo de redação, tinha, assim, um pouquinho de tudo para incentivar o pessoal a escrever, e, enfim, era, era, girava muito em torno do Projeto Painel, que era para a escrita desses textos, mas eu vou deixar os colegas comentar também. Legal. Bom, posso, posso dar continuidade, Fábio? Claro. Então, tá bom. Olha, primeiro, obrigado ao, a Simvex e ao Greenvex, em particular, pelo convite para mim, é, reencontrar, né, apesar de a gente estar sempre se reencontrando, mas estar junto com o Fábio, junto com a Cristiane aqui, para poder conversar sobre o Greenvex, é muito bom, porque tem a ver com a história do Greenvex, como vocês estão perguntando, mas tem a ver com a nossa história pessoal, né, acaba tendo uma mescla, a nossa história de vida. E, complementando o que a Cris trouxe, era muito interessante porque a gente tinha, depois, quando as reuniões passaram a ser regulares, né, encontros a cada 15 dias, o foco principal, sobretudo no início, era como a professora Cris colocou, né, a questão do, da gestação consencial, né, a produção mental somática dos inversores, e, mas era muito reforçado, né, a pergunta sobre o dia a dia, era muito reforçada a nossa convivência devido ao voluntariado. Então, a gente tinha um contato também nas outras atribuições, ao longo da semana, né, ao longo dos dias, assim, nas diferentes funções de voluntário, e tinha o momento do sábado, quinzenalmente, para as atividades do Greenvex, mas o nosso vínculo, ele estava contínuo, então isso repercutiu positivamente também, porque não era somente a cada 15 dias que a gente se encontrava. Naquela época, não tinha redes sociais, não tinha nem celular, na época tinha, né, então não era, não havia facilidade de comunicação como nós temos hoje, mas, por outro lado, a gente estava, se encontrava muito presencialmente, então isso tudo criou uma, uma, um holopensene muito mais positivo, muito mais próximo, né, de vínculos entre os membros do Greenvex. Agora, só queria aproveitar e destacar que essa nossa história lá no Greenvex Rio é também a fundação do primeiro Greenvex, né, porque esse Greenvex que a gente participou na época foi justamente a constituição do primeiro Greenvex, né, entre todos. Então, ali era tudo muito pioneiro, né, a gente estava ali numa condição de pioneirismo, uma condição de cobaia, de nós mesmos, né, e não tínhamos também a ideia aonde isso ia dar, onde ia parar. Muito do que se tem hoje, eu confesso para você que, pelo menos eu via com todo mundo, mas posso falar mais por mim, a gente nem pensava de algumas coisas que hoje existem do ponto de vista da concessiologia e a gente não tinha nem ideia, principalmente naquela época, falando em termos de 92, né, 9 de fevereiro de 92, quando foi fundado o Greenvex. Então, é uma experiência, assim, muito rica, muito interessante. É, então, eu lembro também muito dessa questão do convívio, né, que a gente tinha lá, eu acho que isso foi muito positivo e esse painel aí que a Cris comentou, né, que a gente criou lá no, bem na entrada, quando a pessoa chegava no IPC, era IP na época, né, então ela chegava, tinha o painel Greenvex e tinha os artigos, né, os textos eram expostos ali e isso era muito positivo, assim, por exemplo, era um grande incentivo, né, vendo, assim, pelo meu lado, que eu, que me ajudou muito, assim, no sentido de, desse interesse mesmo pela questão da pesquisa, né, que a gente fazia lá e pela escrita, né, porque ali foi um grande laboratório, né, eu vejo um grande laboratório mental somático e onde a gente podia escrever dentro de um paradigma mais avançado, né, que a gente escrevia lá, a gente não poderia escrever, por exemplo, numa faculdade ou em outros locais, né, ou teria mais dificuldade e ali a gente não tinha essas amarras, né, a gente falava de projeção com maior naturalidade, falava dos fenômenos parapsíquicos, da questão de paradigma, né, então eu lembro aqui, por exemplo, bem do início, né, um dos primeiros assuntos que a gente estudou foi a questão de holografia e aí tinha a questão do paradigma holográfico, eu tenho até um livro dessa época aqui, não sei se vocês lembram desse livro, que ele falava que é uma investigação nas fronteiras da ciência, né, então justamente já era essa ideia, né, da gente procurar entrar numa condição mais de vanguarda, né, dentro do conhecimento e eu acho que foi extremamente interessante esse laboratório e aqui porque esses pesquisadores, né, do paradigma holográfico, que já era um movimento que já vinha ali do final da década de 70, década de 80, mas a gente estava estudando isso na década de 90, né, então, assim, o movimento mais lá ligado aos Estados Unidos, tinha algumas pessoas na Inglaterra também, e eles estavam justamente tentando entender a questão dos para-fenômenos e tentar encaixar isso com a ciência, de certa forma, né, então eles estavam tentando avançar, né, claro, não tinham ainda essa visão da conscienciologia, né, do paradigma consciencial, mas eles já estavam ali na fronteira, né, tentando sair da ciência convencional, então essa foi uma pesquisa que, que pra mim, assim, acho que chamou muita atenção, né, eu acho que o professor Waldo, ele estimulava muito, né, essa, a gente está estudando esses assuntos de ponta, né, e, enfim, essa, e aí também houve essa condição do primeiro, primeiro, dessa apostila, né, vocês, todo mundo lembra aqui, né, mas essa apostila dos gestamentos essenciais, né, que foi a primeira coletânea, deixa eu botar mais na tela aqui, e justamente um dos temas aqui é esse da holografia, mas tinha também os artefatos do saber, a condição da multimídia, né, porque a multimídia também é interessante, porque naquela época os computadores estavam começando a ter essa condição do som e de melhorar a imagem, o vídeo, né, porque computador até então era pra escrita, né, era quase uma máquina de escrever mais avançadinha, mas, enfim, eu trouxe isso daqui porque eu achei que seria interessante a gente estar relembrando isso daqui. Não, com certeza, e, assim, acho que até a gente poderia aproveitar, já que já deu essa deixa aí, Fábio, a gente falar um pouco mais dos projetos que vocês conseguiram tocar naquela época do Greenvex, né, tanto do, vocês falaram um pouco do projeto Painel, né, então poderia falar um pouco mais dos temas de pesquisa que o pessoal publicava ali no Painel, atividades que vocês propuseram ali, até mesmo dentro do voluntariado, que surgiram, pode ter surgido em função do próprio Greenvex, né, coisas que vocês viram, identificam hoje, que surgiram ideias, sugestões, possibilidades, em função dessa reunião de inversores essenciais, né, dentro do grupo de pesquisa. Também, se vocês puderem comentar um pouco mais também sobre os temas que vocês pesquisavam ali, o Fábio já comentou um pouquinho, né, da casa da paradigma holográfico, mas também quais outros temas que vocês pesquisavam naquela época e, enfim, fiquem à vontade aí pra trazer suas experiências. Olha, o projeto Painel, eu acho que foi o grande carro-chefe, assim, do Greenvex, e por causa dessa questão do incentivo à escrita, né, e eu tô falando do âmbito dentro do Greenvex só, mas tem todo esse contexto maior, como o Loche trouxe, né, do convívio fora, era um contínuo, né, a gente se encontrava durante a semana, a gente fazia telemarketing, a gente botava cartaz na rua, a gente botava cartaz nos ônibus de madrugada, né, a gente, enfim, fazia mala direta, me lembro que, às vezes, a gente tinha reunião do Greenvex no sábado de manhã, e aí a gente ficava lá à tarde, às vezes até à noite, às vezes até madrugada, carimbando e dobrando mala direta. Até dormindo lá no IPC. É, até dormindo quando precisava lá no IPC, então a gente botava música e juntava toda a turma do Greenvex e a gente fazia mala direta, que era o jeito de fazer divulgação na época, né, então, e depois tinha uma outra equipe que levava para o correio e, né, despachava tudo isso para convidar as pessoas para os cursos, né, os cursos curriculares e extracurriculares do Instituto, e, então, realmente era um contínuo, assim, né, o voluntariado e o trabalho do Greenvex, e dentro do trabalho do Greenvex, eu acho que esse projeto painel que foi que puxou muito, que fez a gente escrever, o meu primeiro artigo que eu publiquei nessa vida foi dentro do Greenvex, foi pelo Greenvex, eu escrevi sobre linguagem e comunicação, foi um artigo pequenininho que está nessa postila aí que o Fábio mostrou, né, o primeiro número aí dos gestações conscienciais, e eu me lembro que eu já era preocupada com a questão da coerência entre a linguagem que você utiliza e a sua pensanidade, então, como é que está o seu, se o seu pensamento, a sua emoção, a sua energia, a sua fala, se eles estão todos entrosados, porque às vezes você pensa uma coisa, né, tem uma intencionalidade, mas na hora de falar a coisa sai meio truncada, né, então eu sempre fui preocupada com isso, da gente estar nessa fluidez para que a mensagem, a tua intenção chegue, né, apesar de que acontecem mal entendidos e tudo, né, mas eu me lembro que eu tinha essa preocupação na época, eu escrevi sobre isso, e é interessante que depois eu vim a fazer um mestrado em letras, né, daí a minha conexão, a minha, enfim, o valor, né, que eu penso sobre a questão da linguagem, né, o quanto que isso é importante, depois vim mexer com o dicionário no holociclo, né, que tem a questão das unidades lexicais, das palavras, né, é interessante como, e naquele momento no Green Vex, eu nem, não estava, né, a gente nem sabia que existiria CAEC, holociclo, nada disso, né, foi totalmente novidade, né, como o Lodge trouxe antes, a gente não imaginava que o Instituto ia tomar uma dimensão tão grande quanto tomou, então é bacana comparar isso, as pesquisas da época lá, iniciais ainda, né, bem, estava com 20 anos ali, 19, 20 anos, tudo jovenzinho, e depois trabalho que veio fazer bem mais para frente, né, já aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. Então, acho que, assim, é, para mim, assim, me chama muita atenção essa continuidade da, da, do voluntariado com o próprio Green Vex, e essa ênfase na pesquisa, na escrita, que foi fundamental para mim, acho que para todos nós ali, para a gente deslanchar nesse processo mesmo das, das GESCOMs, né, e do Mental Soma mesmo. É interessante o que a Cris está trazendo, porque para, quase para todo mundo ali, era a primeira experiência com pesquisa, com escrita, do ponto de vista mais formal, né, claro que todo mundo já pesquisava na escola, já escrevia, mas não, assim, se propor a escrever um artigo científico, né, uma escrita científica, e com desafio ainda de algo novo, que era a própria Conscienciologia. Então, tinha a questão científica, que já tinha uma estrutura, uma exigência mais ali formal, e ao mesmo tempo você tinha que ultrapassar isso, porque tinha que trabalhar com o paradigma consciencial. E a gente, às vezes, ainda na condição de adolescente, né, por exemplo, eu nessa época eu ainda estava no ensino médio, que hoje seria o ensino médio. Então, eu lembro da gente comprando livro de metodologia científica, livro que você só pegaria na faculdade, né, e o Greenvex propiciou isso, meio que colocou a gente logo de cara com esse tipo de pesquisa, de estudo, né, então pensar o que que é. E eu lembro também que foi algo muito interessante, que nós no Greenvex a gente foi para estudar dentro de biblioteca. Não sei se a Cris vai lembrar, e o Fábio, mas a gente foi lá para a biblioteca do Banco do Brasil, que é uma biblioteca, tem um centro cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro, e o Greenvex foi em peso lá, então tinha as salas e a gente usava as salas, né, porque é público, né, é uma instituição pública, e foi muito interessante, porque eu nunca tinha tido essa experiência de ir para uma biblioteca, lembrando, tá, gente, sempre é bom contextualizar quem está nos assistindo hoje. Hoje a gente tem facilidade de acessar tudo pela internet, naquela época a gente não tinha nada disso, tudo era com base principalmente nos livros, e mesmo nos livros você não tinha facilidade de acessar, então às vezes a gente tinha que buscar mesmo nas bibliotecas para valer, e foi uma experiência muito rica de ir para dentro de uma biblioteca e fazer pesquisa lá dentro, né. Hoje nós temos a Holoteca, naquela época nem campus havia, né. E eu vejo que foi, isso afetou muito a nossa formação cultural e a nossa visão de mundo. Eu acho que naquela época ter contato, como também muitos dos inversores que chegam hoje já participam desde adolescente no Greenvex, isso tem um impacto muito grande que ele só vai dar, ou ela, né, só vai se dar conta quando tiver mais maturidade para poder fazer essa comparação, para poder fazer essa avaliação, né. Então, assim, dos projetos, eu vi o projeto Painel, sem dúvida, como a Cris falou e o Fábio também mostrou aí já resultados, foi o principal, foi o carro-chefe, né, que, e vejam, diretamente ligado com produção mental somática e assistência, né, TARES. Então, isso foi muito forte. A gente fala projeto Painel, talvez alguns aí ficam às vezes em dúvida, né, mas a Cris já explicou, porque os artigos eram colocados num painel que ficava numa parede, que era na entrada do auditório, então as pessoas iam assistir palestra e podiam ler os artigos. Vocês veem, os artigos ficavam assim, né, expostos, né. Agora, eu lembro também, a Cris chegou a citar aí, que era o programa, Cris, Relâmpago, que era o nome dos cursos de qualificação, né, a gente teve curso de redação, de técnica de redação, na época, com a professora Rosália, nós tivemos curso de metodologia científica com a Tânia, irmã da Cristiane, então, e outros, né, então a gente teve um programa de qualificação dos jovens, né, dos jovens em termos de serviços inversores. Então, esses são projetos que vale a pena, o programa Relâmpago, para justamente dar a base, o qualificar mais, para o principal, que era o projeto painel. Mas nós tivemos também a prova da Invex, que foi um marco, né, foi a primeira especialidade, a Invexologia foi a primeira especialidade a ter uma prova, antes até do que a prova de Conscienciologia hoje. Então, lá na década de 90, foi feita a primeira prova, né, de uma especialidade, ou de conteúdo, assim, claro, tinha a prova na formação docente, se eu não me engano, né, mas prova mesmo, para fazer essa avaliação do conhecimento, como é que estavam os pesquisadores, foi a questão da Invexologia. E vários outros projetos, né, para viabilizar. Por exemplo, nós fizemos uma rifa, que foi para conseguir um computador 486. É, era assim, o top do top, hoje a gente acha que não, eles têm só fazer conta, né, mas naquela época, gente, era uma coisa, assim, incrível. E por que eu estou ressaltando isso? Porque projetos como esse, hoje comprar um computador é fácil, naquela época, gente, eu não sei, Cris, Fábio, mas era quase como se comprar um carro, né, de pré era difícil, ninguém tinha dinheiro para fazer, era um negócio, assim, super difícil e caro, né, e isso mobilizou, nós íamos para as universidades, nós íamos para as escolas, nós fomos para vários locais para vender rifa, gente, para levantar dinheiro para poder comprar um computador para o Greenvex. Então, isso acabava unindo mais nós todos, né, tinha um vínculo também muito forte de amizade em função do trabalho, né, o trabalho acabava integrando a gente muito nesse sentido, né. O próprio projeto Painel a gente construiu lá no Residencial Ferraro, né, lá em Santa Tereza, né, a gente construiu na casa da Cris, da Tânia, do Ricardo, o painel. Então, nós tivemos que comprar madeira, comprar o feltro, né, e vários pontos. Então, tudo a gente construía, né, isso era muito interessante. Valdomiro, lembra? Valdomiro, pô, serrando, lixando. Ele tinha um feltro amarelo, né, no fundo, e tinha um vidro, né, que a gente fechava. E o vidro, é isso, é. Dá para vocês verem como é que era, era meio movimento maker, né, a gente fazia, nós fazíamos as coisas mesmo, literalmente, né. Mas, mas o interessante desse painel é porque, às vezes, acontecia assim, várias vezes acontecia, chegava alguém, lia um artigo, a pessoa te encontrava no corredor, ah, eu li seu artigo, né, porque a pessoa via, estava o seu nome lá. E isso era um grande incentivo, né, porque quando você é jovem, você precisa desse tipo de incentivo, você ainda está firmando a sua autoconfiança, né, principalmente a autoconfiança intelectual também. Então, quando a pessoa via um artigo, às vezes, uma pessoa que tinha mais idade, bem mais idade que você, e ela falava, olha, gostei muito daquele artigo que eu li e tal, escreve mais, né, a pessoa falava isso. Então, aquilo era muito positivo, né, para o jovem, era um grande incentivo. É, e um detalhe também, né, Salindo, que o Fábio está colocando, é que, na verdade, o Green Vex, naquela época a gente não chamava de Green Vex, a gente chamava de GPC, né, Grupo de Pesquisa da Consciência. Ele foi o primeiro grupo de pesquisa da Conscienciologia. Então, é importante a gente situar isso. Então, o Green Vex, os inversores, deram exemplo, no sentido de incentivo também, por estar produzindo, devido a esse projeto painel, para que outros voluntários dentro da Conscienciologia se mobilizassem, criassem grupos de pesquisa e produzissem. Então, acho que é interessante destacar esse papel do inversor com o processo do exemplarismo, na questão mental somática, por exemplo. E dali, aí surgiram os outros grupos, todo mundo era GPC, né, e por isso que aí se rebatizou, né, se renomeou para Green Vex, que era o grupo de inversores. Legal saber disso, né? Pode falar, Cris. Definitivamente, acho que foi em dezembro de 92, ali na quase na virada do ano, que daí já mudou o nome para Green Vex, e todos os outros continuaram. GPC, Green Vex, GPC, Resex, né, GPC Socin, e por aí vai, né. Chamava só de GPC ou GPC Invex? Como é que era o nome, assim? Ou era só GPC? Não, todos ficaram com esse nome de GPC, né, Grupo de Pesquisas da Consciência. Mas aí sempre tinha um complemento, né, GPC. Ah, de alguma coisa, entendi. É Green Vex, Gressex, mas na prática a gente acabava falando Green Vex, Gressex, Socin, né, a gente falava mais assim, mas escrito era o GPC Socin, o GPC Green Vex, o GPC Gressex, né, tinha todos eles lá. Grupo... Esse nome acho que veio até de São Paulo, né, Cris? Eu acho que veio de São Paulo. Green Vex veio de São Paulo. É, veio de São Paulo. E eu acho, assim, só para um outro parênteses também, para depois deixar o Fábio falar também da experiência dele, mas a condição dos inversores como sustentadores do trabalho do Instituto Internacional de Projeciologia, né, então, assim, os jovens inversores eram que realmente pegavam no voluntariado ali e a gente fazia um barulho, uma divulgação muito grande do IP na década de 90 toda. Mas, assim, em especial nesse início ali, a gente deu muita força para a divulgação do Instituto Internacional de Projeciologia. Era telemarketing, era cartaz na rua, era no boca a boca, era... A gente saía para botar a Projeciologia na boca do povo. Essa que era a nossa ideia. Então, acho que vale a pena também reforçar isso. Sem dúvida. É, porque a gente tinha o voluntariado, em geral, durante a semana, né, muitos de nós, e a gente se encontrava lá e tinha o final de semana com o Green Vex, né. O Igor saiu aqui para mim, vocês estão vendo ele? É, acho que ele saiu. Mas deve estar voltando. Voltou. Pode continuar, gente. Pode continuar. Eu estava lembrando dessa rifa do 486, porque ela teve um... Tiveram umas curiosidades, assim. Eu lembro que a gente queria fazer um cartaz, né, e estava definindo o que estaria escrito nesse cartaz. Então, inicialmente, pensamos, ah, vamos colocar um grupo de pesquisa da consciência estar rifando um computador 486. Aí eu lembro que eu estava com um pessoal... Não lembro exatamente quem estava no grupo, mas eu falei, olha, tem que ter uma coisa, assim, mais, que chame mais a curiosidade. A gente estava comendo um chocolate daquele Surpresa, não sei se vocês lembram, que tinha uns cartões com os dinossauros. Os animais. Os dinossauros. Aí eu olhei aquele dinossauro, falei, ah, vamos botar esse dinossauro no cartaz. E a gente botou a frase, assim, dinossauro, com uma interrogação. Aí, em seguida, vinha, assim, saia da idade da pedra. Daí tinha essa questão compre o computador, entre na rifa no computador e tal. Então, foi lançada. Tinha essas ideias, assim, na hora. E funcionou, né? Porque a rifa foi um sucesso, né? Eu lembro eu... Regis, lá nos condomínios, na faculdade, a gente indo de sala em sala, vendendo rifa lá. Muito interessante. E além dessa questão dos efeitos que vocês comentaram um pouco dos projetos, né? Dentro do próprio IPC, e o exemplarismo do Green Vex com relação a TARES, né? O desenvolvimento da TARES na quadra da Conceciologia, que outros aprendizados vocês diriam que vocês conseguiram extrair dessa experiência que vocês tiveram no Green Vex naquela década, na década de 90? O que vocês podem dizer para a gente sobre isso? O que o Green Vex marcou vocês? Até da pandemia pessoal também, não só do ponto de vista, né? Do grupo, assim. Se puderiam trazer um pouco da experiência de vocês sobre isso. Olha, eu acho que o Green Vex ele marcou demais, né? A todos nós, e no meu caso, por exemplo, tem essa questão do primeiro artigo, né? Como eu coloquei, e como o Fábio ressaltou, para a gente que está começando ali, né? Estava com 19 anos, você pega e fala, nossa, aí as pessoas darem, ouvir o feedback, né? De pessoas adultas, falando, olha, gostei do seu artigo, me esclareceu, me ajudou, continua escrevendo. Isso foi uma força enorme, assim, que a gente recebeu e que marcou demais. Então, essa coisa da escrita e do feedback das pessoas sobre a sua escrita. Esse foi um grande aprendizado e força para a gente continuar. Outro aspecto, a questão da amizade, amizade através da ProEx conjunta mesmo, né? Eu acho que esse senso de equipe que depois a gente foi ter maior clareza, né? O senso de equipe proexológico, né? Da gente estar junto, divulgando as ideias, como isso dava uma força para nós mesmos e para a instituição, para fortalecer a ProEx pessoal e a ProEx grupal. Então, esse eu acho que foi um grande aprendizado para a gente depois chegar hoje aqui em Foz do Iguaçu e estar numa comunidade. Então, o Green Vax era como se fosse uma micro comunidade, era mais ou menos assim que eu sentia, né? Todo mundo amigo, todo mundo trabalhando pelas mesmas ideias, querendo o melhor para si, para o outro, para a instituição, para divulgar. Enfim, eu acho que o Green Vax foi essa micro comunidade que depois a gente aqui em Foz do Iguaçu estamos numa comunidade com centenas de pessoas e que tem tudo a ver com essa expansão, né? Como se aquele sentimento que a gente tivesse no Green Vax tivesse expandido para uma dimensão muito maior. E eu acho também que a questão da... E esse exercício da afetividade saudável, né? Eu acho que também foi um aprendizado grande, né? A gente está ali junto, colaborando um com o outro, colaborando com a ProEx de todo mundo, né? Eu acho que isso foi... Foi um grande aprendizado. Complementando isso que a Cris trouxe, eu concordo aí. Eu vejo assim, a Cris tocou na questão da amizade, né? Na afetividade sadia. E é interessante que a gente pode ver o processo da amizade proexológica, a amizade intermissiva mesmo, né? Hoje a gente já tem condições de compreender mais isso. Então, a gente via que as raízes... Hoje a gente consegue perceber isso, que as raízes não só de retrovidas, mas do curso intermissivo. Então, pensa, uma amizade cuja raiz é de curso intermissivo. Muitos de nós é justamente isso, né? Esse para-vínculo. Outro ponto é que nós éramos uma... E somos hoje, né? De maneira mais ampla, mas uma equipe de intermissivistas. Naquela época, é bem diferente a percepção que a gente tinha, a compreensão que a gente tinha do que era ser um intermissivista e do que é hoje, né? Mas isso é muito sério. Ali já era uma equipe de intermissivistas. E a questão que muitos tiveram a experiência, principalmente ali do Green Vex Rio, daquela época, devido aí a um aspecto da faixa etária, que era a Comunex Pandeiro, né? A gente pode colocar como a Comunex, porque era uma Comunex temporária, que é a partir do professor Waldo, que estava estruturando isso. E muitos estiveram no Pandeiro. Então, isso também repercutia na questão do Green Vex. Hoje a gente tem maior consciência disso. Agora, dentro desses aprendizados, que eu também destaco, Igor, é a questão... A Cris já falou isso em outro momento aqui hoje, a questão da liderança, né? Dentro do IPC, antigamente do IP. Mas o Green Vex, eu vejo que foi uma grande incubadora de líderes evolutivos. Então, se a gente pegar a noção de incubadora, né? Se falar muito de incubadora de empresa, o Green Vex, e é até hoje, se souber... Se todos os inversores que estiverem participando de Green Vex souberem aproveitar, assumirem responsabilidades dentro do Green Vex, o Green Vex é uma ótima oportunidade para a pessoa desenvolver a liderança dela para assumir trabalhos mais sérios, de maior complexidade posteriormente. E aconteceu isso. Todo mundo praticamente do Green Vex, não só do Green Vex Rio, mas de outros Green Vex, acabou assumindo liderança dentro do IP ou posteriormente dentro de outras ICs. Então, o Green Vex como incubadora de líderes evolutivos é algo importante. Outra coisa que eu vi e vejo que o Green Vex é a condição de subversão social. Pela própria Invex, né? Então, a ideia de subversão, porque a Invex é isso, vamos dizer assim, nós seríamos um grande ícone de contracultura, se for ver mesmo, é a Invex e o Green Vex. Porque no lugar de casamento se propõe a dupla evolutiva, no lugar de vínculo empregatício se propõe o voluntariado, o vínculo consencial. no lugar de só pensar em primeiro lugar na carreira, se pensa em primeiro lugar na ProEx. Então, a Invex, ela é muito a condição de subversão social. Um exemplo, a questão, em vez de ter filhos, priorizar as gestações conscienciais. Então, acho que isso é um ponto que a gente pode destacar. Outro aspecto que eu vejo, o Green Vex, ele é, até hoje, e naquela época, hoje a gente tem condições de entender isso, uma rede de proteção e de apoio intermissivo. Nós fomos a nossa primeira rede de apoio, porque fazer a Invex não é algo fácil, todos nós sabemos disso. E o Green Vex, ele pode ajudar muito, um ajudando o outro. Bem aquela ideia de interassistência, assistência mútua. Então, o Green Vex, para o inversor, pode ser o grande ou primeiro ponto ou rede de proteção e de apoio intermissivo. Acho que vale a pena a gente destacar. Por último, eu vejo assim como um grande aprendizado, pelo menos eu vejo para mim, a gente fala da Invex como uma técnica e a Invex é uma técnica. Mas, eu vejo que a Invex também é, pelo menos para alguns, e eu me encontro nessa condição, é um componente identitário, porque você é um inversor ou é uma inversora. Então, a Invex passa a ser um estilo, uma filosofia de vida. E quando ela passa a ser um estilo, uma filosofia de vida, na minha concepção, ela transcende um pouco a técnica. Você se vê inversor ou inversora. Então, acho que isso é muito importante no autoconceito, na autoimagem que a pessoa estabelece para si. Então, esses são alguns dos aprendizados que eu vejo em relação ao Greenvex. Muito legal. É, eu destaco aqui essa condição do convívio, que já foi comentado, das amizades evolutivas. Eu acho que isso foi muito importante. E eu acho que, às vezes, a gente não tem nem... É difícil até ter dimensão disso, porque como a gente era muito novo e isso já estava fazendo parte do nosso dia a dia. E a gente, depois que o tempo passa, a gente olha para trás e vê, nossa, mas aquilo ali estava com 18 anos, né? E havia uma idade diferente, mas no meu caso eu tinha 18 anos quando começou o Greenvex. Então, estava ali no início, né? De tudo, começando faculdade e já naquele meio. E então, essas amizades, assim, com nível de qualificação alto, né? Porque amigos de curso intermissivo, né? Então, isso já é um outro nível de amizade também. E outra condição, aí também a Cris falou, a questão da escrita, da pesquisa, eu reforço aqui, porque isso, no meu caso, também foi fundamental, esse despertamento desse interesse. Então, houve essa fixação, isso, né? Nesse holopensene. E uma condição também de desrepressão intelectual, né? Então, a gente vê que, às vezes, o jovem, ele tem uma repressão, uma inibição, e essa inibição pode ser emocional, mas também, muitas vezes, ela é intelectual, né? Então, quando você começa a incentivar a escrita desde cedo, e o debate, que a gente também tinha muito debate lá, isso gera essa condição de desrepressão. E, no meu caso, particular, isso, até hoje, né? Continua ecoando, assim, na minha vida, né? Nessa questão do, dessa condição de pesquisar, procurar escrever, e dar continuidade a esse legado que começou lá atrás, né? Mas é isso. Legal. Gente, então, a gente agradece aqui, em nome da CINVEX, tá? A disponibilidade de vocês, né? Foi muito interessante ver as diferentes experiências aí. Destaco aqui a questão do GreenVEX Rio ser esse primeiro GreenVEX, né? Em 1992, começou aí com esse holopensene. esse ano a gente está comemorando 30 anos de GreenVEX, de GreenVEX, né? Então, a gente vai ter a Semana da INVEX aí acontecendo esse ano em julho, né? Começando no dia 7 de julho com alguns cursos pré-congresso. E a gente convida vocês a participarem aí da Semana da INVEX e também, porque na Semana da INVEX nós iremos discutir muito mais sobre o GreenVEX, inclusive também retomando alguns assuntos que nós discutimos aqui hoje sobre o GreenVEX Rio da década de 90. Então, fica o convite a todos aí e até a próxima. Até a Semana da INVEX. Até a Semana da INVEX.